E a primeira semana do mês de abril começa ensolarada em Três Lagoas. Amanhecemos com o céu aberto hoje, pouquíssimas nuvens, um clima até agradável lá no início do dia, viu? Mas não se engane, porque tem calor e muito calor para hoje. 35 graus será a máxima nesta segunda-feira. Não dá um pulinho lá fora, saber como que está o céu aqui em Três Lagoas hoje? Se tem nuvens ou não, olha só, céu aberto, nenhuma nuvem, solzão aí brilhando, esquentando a nossa cidade, porque na semana que vem, a partir de quarta-feira, tem aí uma previsão, na verdade, um frio chegando, uma frente fria chegando aqui para o estado do Mato Grosso do Sul. Mas olha, amanhã também não tem previsão de chuva, viu, para Três Lagoas. Mas vamos conferir, então, para as outras cidades. Será que chove? Será que faz calor? Vamos dar uma conferida aqui, olha. Três Lagoas, então, a máxima será de 34 graus. Brasilândia, 34 graus também. E Água Clara, olha, sol entre nuvens, porque lá tem chuviscos, né, em áreas isoladas, mas a máxima por lá é de 35 graus. Vamos saber em Aparecida do Taboado, como que fica o tempo por lá? Olha, máxima de 33 graus, Paranaíba, 32 graus e Inocência, 34 graus. Pois é, gente, muito calor, mas como eu disse para vocês, está chegando uma frente fria para o estado a partir de quarta-feira. Então, você aí que está com os cobertores guardados, pode lavar, já deixa no jeito, porque o frio está chegando, viu, Israel? Tchau, tchau.